Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, o Brasil, em seis meses do governo Lula, conseguiu atingir a quantidade de empregos gerados com carteira assinada num total de 1 milhão e 23 mil. Por que que essa notícia é alviçareira? Porque todas as pessoas que têm bom senso raciocinaram que o Brasil teria muita dificuldade de ter progresso nesses seis meses de governo Lula, mas não por inoperância do governo Lula, mas pelo passado nefasto a que o Brasil foi acometido. Basta lembrar os senhores e as senhoras que, para a possibilidade de uma governabilidade um pouco saudável, foi necessário que dentro do governo Bolsonaro, o governo Lula agisse para aprovar aqueles 150 bilhões necessários para que o país continuasse funcionando. Para você ver o estrago que foi feito. É claro que a maioria das pessoas não param para pensar nisso, não tem tempo de entender como funciona a economia de um país e, às vezes, às vezes, se encanta pela motocicleta, pela frase de efeito, pela força da TV Globo, da CNN, principalmente da CNN, que trabalha invertendo os fatos. Isso faz parte de determinadas mídias no país. Todos nós sabemos disso. A Rede Globo tem um cidadão chamado Merval Pereira, que ele faz tudo para que o Brasil dê errado. Parece até que é necessário que isso aconteça para que ele ganhe dinheiro com suas palestras. Mesmo, mesmo, para que os senhores tenham ideia, o desemprego caindo no Brasil, chegou a 8%. Está pertinho de ser comparado com o desemprego da Europa. Basta descer mais um pouquinho. A inflação com deflação, aliás. As pessoas vivendo melhor, mas, mesmo assim, ele diz que o governo está errando. Por quê? Porque faz parte do negócio. Nem sempre aquelas pessoas que você vê na televisão, no rádio, comentando, você pode dar credibilidade. Não que eles não saibam o que estão falando, sabem? O problema é a honestidade, meus amigos e minhas amigas. Que ela tem em alguns lugares, mas a desonestidade também está nos mesmos lugares. Não sei se você conhece aquele cidadão que tudo para ele está errado. Entendeu? A história do amigo da onça, que depois eu conto para vocês. Que leva você para baixo, que não deixa você avançar, porque sempre tem um porém para ele dizer que você está errado quando você almeja o progresso. Então, voltando a falar sobre isso, o que aconteceu com o Brasil? Algumas obras que estavam paralisadas no país foram retomadas. E aí, o consequente emprego. Medidas foram tomadas pelo governo federal de incentivo ao trabalho. Os empréstimos financeiros, através do BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, foram na direção da atividade produtiva. Aí, o cidadão tem a necessidade de contratar. Uma outra medida importante que foi tomada foi o reajuste dos funcionários públicos federais e, consequentemente, se acompanhou nos estaduais e municipais. Coisa que o governo Bolsonaro se vangloriava de dizer. E ele tinha um ministro que gosta de guardar dinheiro no paraíso fiscal, que disse o seguinte, botamos uma dinamite no bolso e eles ficaram quatro anos sem reajuste. Ora, reajuste não é aumento, é apenas o acompanhamento da inflação que você dá ao servidor público. O servidor público, via de regra, ele pertence à classe média baixa, ou seja, uma parte altamente consumidora. E se você retrai essas pessoas no seu salário, essas pessoas são forçadas a economizar e economizam em tudo, inclusive na comida. Quando você sabe que os preços dispararam no governo Bolsonaro, onde você comprava um litro de óleo de soja a 12 e 15 reais. Tudo isso foi achatando o povo brasileiro e a falta de compra, as pessoas foram tendo outras alternativas mais baratas e forçosamente a indústria foi demitindo gente, o comércio foi demitindo e você teve aquele desastre que foi o governo Jair Bolsonaro. Porque se você imaginar, o que movimentou a economia do Brasil no governo Bolsonaro foi o dinheiro distribuído na pandemia, o Auxílio Brasil, que consumiu 12 bilhões de reais, inclusive do dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que tomou o calote, deu uma movimentada na economia. Mas isso não garantia o emprego de ninguém, agora não. Agora é um aumento real e saudável do emprego. Por quê? Porque você pegou as 200 mil casas populares que Bolsonaro deixou árvore crescer dentro delas e mandou fazer alguma coisa. Então você vê que aí gerou emprego. A retomada das obras de conclusão da transposição do Rio São Francisco, que vão consumir a casa de 400 milhões de reais. Esse dinheiro será gasto em três anos e vai ter que contratar mão de obra para poder concluir esse trabalho. A ferrovia Norte-Sul, a ferrovia Oeste-Leste, o Porto-Sul e Ilhéus, todos esses empreendimentos vão continuar gerando emprego. A retomada da construção das cisternas que o Bolsonaro parou o programa. É bom que se diga a verdade. Nós não estamos aqui discutindo briga de partido político, não. Nós sabemos que o bolsonarista quer o país no atraso. Quer que o povo pobre não tenha cisterna para aproveitar a água da chuva, porque o Rio São Francisco vai melhorar as coisas do Nordeste, mas ele não atinge todas as cidades do Nordeste. Agricultura familiar quase que abandonada no governo Bolsonaro. Agora o Lula retoma com os créditos necessários a esse importante segmento que sustenta a comida na mesa do povo brasileiro. mas eu vou falar isso no próximo vídeo. Então, meus amigos e minhas amigas, o Brasil começou a dar certo e eu confesso a vocês que eu achava que seria muito difícil o governo Lula conseguir gerar um milhão de empregos em seis meses. porque estava tudo encrencado no Brasil, estava tudo parado, as rodovias totalmente abandonadas. Você só ouvia falar ao ministro Tarcísio isso, o ministro Tarcísio aquilo, foi o pior ministro dos transportes da história do Brasil. Muita conversa e pouca ação. Basta dizer aos senhores e às senhoras que na Bahia esse ministro conseguiu inaugurar 21 quilômetros de estrada federal. 21 quilômetros. Mas estava na Bahia todo dia até a duplicação da Ilhéus Itabundo ele chegou a inventar o que fez. E não fez nada. Quem está fazendo a duplicação é o governo do estado da Bahia. Ele fez o quê? Pegou uma parte do acostamento total mais ou menos de cinco quilômetros do acostamento da estrada Ilhéus Itabuna e meteu o asfalto lá e você teve uma duplicação de um pequeno trecho mas não tem área de escape. O cidadão se tiver um problema no carro ele cai no despenhadeiro e morre. Essas fantasias são às vezes criadas em benefício da propaganda política. Mas não é isso que interessa para nós. O que nós chamamos atenção é que seja qualquer governo nós temos que aplaudir e incentivar as melhorias para a maioria das pessoas porque assim sendo tudo melhora. Agora se você não reajusta o salário mínimo no valor normal não reajusta o salário dos empregados públicos não faz as obras necessárias nos quatro cantos do país você vai ter menos uma quantidade menor de pessoas trabalhando e menos dinheiro circulando na praça. Aí vai dizer ah mas fechou aquela empresa olha fechar e abrir empresa no Brasil eu tenho mais de 60 anos eu sempre achei que a mesbla não fecharia nunca porque o que você fala hoje em shopping center quando eu morava em Salvador eu ficava dentro da mesbla a mesbla em Salvador ali na avenida 7 de setembro era a mesma coisa você estar no shopping Conquista Sul porque você tinha tudo na mesbla e a mesbla acabou então de modo que essas questões de comércio e de indústria é o balanço que você faz de como você vai gerir os seus negócios mas então o país está feliz porque um milhão e vinte e três mil empregos significa que pelo menos seis milhões de pessoas estão comendo bem com a segurança que vai ter o dinheiro no final do mês e que vai sair todo dia de manhã pegar o seu ônibus para trabalhar e voltar à noite com segurança para sua casa é isso que importa mas nós sabemos evidentemente que quem apoiou o governo de Bolsonaro não quer isso quer evidentemente que não haja emprego criado no Brasil quer que o governo Lula naufrague quer que o governo não faça as transformações necessárias no país nós sabemos disso porque isso está no âmago do bolsonarista com todo respeito meus caros mas é a minha opinião não querem a felicidade geral querem apenas o que que um grupo de pessoas continue ganhando muito e que a maioria das pessoas continue ganhando quase nada para que elas sejam totalmente dominadas por isso vem essa ideia nefasta de ter a arma por quê porque o cidadão com a arma na mão ele vai abater e quem vai morrer vai ser sempre o mais pobre que não vai ter a força política e nem a garantia do Estado de que o meliante rico que matou vai ficar preso e nós sabemos como é que funciona porque a vida no Brasil vale menos do que um carro digo isso sabe por quê veja se não é isso código penal no Brasil cidadão mata um condenado a 12 anos fica 4 anos vai pra rua não é assim agora rouba um carro pra você ver você fica 10 anos preso então o objeto tem mais valor do que a vida humana no Brasil e por que isso aconteceu meus amigos desde quando o código penal foi feito lá em 1940 e que não modificou muita coisa até hoje era exatamente pra proteger o aquinhoado que era quem andava armado naquela época e que quando ele matasse alguém ou fosse mandante ele ficasse pouco tempo na cadeia mas aquele cidadão que pela própria vida que carregou fosse roubar a pena dele seria três vezes mais do que o cidadão que tirou a vida de outro é simples você entender como é que funciona a cabeça de quem fez a lei no Brasil que são os nossos deputados e os nossos senadores é isso que você precisa pensar notadamente quando você dá o seu voto e agora eu volto aqui pra dizer que mal tem o país conseguir mais de um milhão de empregos em seis meses e com a perspectiva de fechar o mês de dezembro com mais de dois milhões e meio de empregados no Brasil quem vai ganhar com isso todos nós o que importa se é o presidente Lula que está se é Geraldo Alckmin se é Rui Costa se é um aliado qualquer de Bolsonaro isso não importa o que importa é você promover a felicidade das pessoas mas é preciso que os homens de bem realmente e as mulheres de bem tentem ensinar aos outros de como votar você não pode votar no executivo seja no governador no prefeito e no presidente e esse voto que você deu valer se você votar no proporcional que é o deputado vereador e o senador diferente do executivo porque o que é que vai acontecer o que aconteceu agora com a eleição do presidente Lula o presidente Lula tem 140 deputados com ele mas a Câmara dos Deputados tem 513 o que significa dizer que qualquer transformação no país o presidente Lula precisa no mínimo de 300 votos ou 256 256 257 porque senão não transforma absolutamente nada então é preciso que haja conscientização das pessoas de que a eleição proporcional é importante não adianta você votar para prefeito de vitória da conquista num candidato e votar para vereador numa pessoa que trabalha contra as atitudes desse prefeito que você votou senão a cidade não governa você tem que fazer barganha e aí o que que acontece muita gente é contra mas não há alternativa de governo o presidente Lula teve que atrair para o seu governo 60 deputados PRB acho que é PRB o nome o partido do lado da igreja de Edir Macedo são 60 deputados junto com mais outros lá para que pelo menos ultrapasse a barreira dos 200 deputados para não ficar sofrendo derrotas e mais derrotas no Congresso Nacional e muita gente que torce contra o Brasil continuando a torcer para que o país não dê certo é preciso que você que entenda um pouquinho de política e que tenha um coração bom continue convencendo as pessoas a votarem dessa maneira que eu estou falando não sou contra o cidadão que vota lá na linha de Bolsonaro e vota no deputado dele não tem é lógico que ele tem esse direito o que eu estou falando é que você não pode fazer o contrário botar o deputado estadual o deputado federal e o vereador contrário aos chefes do executivo porque você não consegue nada e o país não cresce e não não se iluda que qualquer brasileiro quer que o país vá para frente isso é mentira muitos brasileiros mais de 50 milhões queriam que o país ficasse na derrocada e quando eu digo o país porque o país ele é do pobre e é do rico só que a grande maioria que compõe esse país é pobre e ninguém está se importando com o pobre então cabe a você que é pobre deixar de ser idiota e achar porque você aperta a mão de um fascista que você já está bem ou que você vá na onda da fantasia e que você já faz parte daquele grupo eu digo a você saia daqui de Vitória da Conquista e vá procurar um fascista desse lá em Brasília ou em Salvador ele não vai lhe receber e se receber vai fazer de tudo para você não gostar de ficar perto dele porque não tem eleição todo ano bom dia bom dia e aí tchau tchau tchau